E aí, galerinha! Como vocês estão? Aproveitando muito nossa disciplina, infelizmente está chegando ao fim, né? Agora nós vamos aprender sobre a microbiologia de frutas e hortaliças e também sobre os micro-organismos indicadores. Ok? Vamos para a nossa quinta e penúltima aula. Então, na temática da nossa videoaula número 5, nós vamos ter os temas da aula 6 e 8 da apostila, né? Como temática, vamos apresentar a microbiologia de hortaliças e frutas e também micro-organismos indicadores. Então, como objetivo desta aula, nós temos que reconhecer os principais micro-organismos relacionados com a contaminação e alteração de frutas e hortaliças, conhecer os principais micro-organismos indicadores de contaminação e qualidade sanitária dos alimentos. Então, como uma introdução, né? Rapidamente aqui, falando principalmente sobre as frutas e hortaliças, nós sabemos que dentro da produção dos alimentos, né? A produção de frutas e hortaliças é a que tem um maior contato com o ambiente, né? Por maior parte do tempo, ela está em contato direto com o ambiente e devido às suas dimensões de produção, é de difícil controle, né? Então, como a maioria dos outros alimentos, ela vai possuir uma microbiota típica ou natural, onde a partir do conhecimento dessa microbiota típica ou natural, nós conseguimos detectar, por uma análise minuciosa, micro-organismos que são diferentes daquele ambiente de produção, né? E daí os micro-organismos indicadores. Então, na microbiologia de hortaliças e de frutas, nós temos alguns cuidados a serem observados, que são fontes de contaminação, como na pré-colheita, né? Ou durante o cultivo do alimento, que podem ser fontes, que são potenciais fontes de contaminação, na realidade, desses alimentos, o solo, o ar, pássaros e insetos, né? Ou outros animais, água de irrigação, os manipuladores e esterco, né? Então, o esterco, como todo mundo sabe, né? baseado, ele é baseado nas fezes produzidas por animais. E aí, como a gente já viu, né? Na microbiologia da carne, principalmente, as fezes, ela tende sempre a ser uma fonte de contaminação, porque descarrega toda a microbiota do aparelho digestivo do animal. Então, esses estercos, eles precisam ser bem curtidos, ser bem tratados, para que estejam em qualidade adequada para a utilização no cultivo de frutas e hortaliças. Então, aqui nós vamos ter o solo, né? Como um potencial fonte de contaminação, onde é que demonstra um fungo infectando um fruto de tomate que toca o solo, né? Também os insetos, né? Que podem causar injúrias, e como a gente já viu anteriormente, essa injúria é uma porta de entrada para o micro-organismo. Os manipuladores, que devem ter uma observação, principalmente quanto à higienização na hora de pegar nesses alimentos. O próprio esterco. E aqui, uma importante fonte de contaminação é a água, tá? De irrigação. Então, é muito importante sempre utilizar na produção de alimentos, de qualquer alimento, água de boa qualidade, né? Água devidamente tratada. Então, esses são cuidados que devem ser observados na pré-colheita. Durante a colheita, nós vamos ter aí, novamente, o solo, o ar, as caixas e os caixotes, as bolsas e cestos, e também os manipuladores como principais fontes de contaminação. Então, aqui a gente vê, né? Esses cestos, eles precisam, assim como os manipuladores, estarem em condições adequadas de higienização, né? E isso que eles estão fazendo aqui, essa prática, traz um grande risco à qualidade do fruto, né? Pois, nesse contato com o solo, ele pode vir acabar contaminando. Então, aqui também, a gente tem alimentos que são cultivados diretamente no solo, né? E aí, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de esterco a ser utilizado. E também, a manipulação direta e os demais utensílios da colheita. Então, esses são cuidados que devem ser sempre observados durante a colheita. Na pós-colheita, a gente já tem mais aí, dois tipos de comercialização, né? Então, temos dois focos diferentes em questão do ponto de vista microbiológico. Nós temos tanto o processamento industrial, o processamento industrial quanto as feiras livres, né? Então, o ideal é que a gente tenha alimentos, frutas e hortaliças bem acondicionados, né? Sem estarem encostando no chão ou em potenciais fontes de contaminação e que sejam de preferência bem conservados em sacolas adequadas, né? Já no processamento industrial, a gente vai ter que ter o maior cuidado, principalmente com a água de lavagem e os manipuladores. É isso? Então, primeiro, o alimento, a fruta e a hortaliça, ela deve ser bem lavada, depois processada, né? Aqui, centrifugada para retirar o excesso de água e aqui, padronizada, onde aqueles frutos que estão apresentando injúrias, contaminação, eles devem ser devidamente separados. Então, os cuidados no pós-colheita, né? É essencial, porque a maior parte da microbiota de frutas e hortaliças é composta por micro-organismos contaminantes se introduzindo, introduzidos em etapas de processamento, principalmente o transporte e a manipulação. Então, dentre os micro-organismos contaminantes, nós temos aí um exemplo, a salmonella, que é uma das principais contaminantes causadoras também de algumas patologias, em algumas doenças, infecções em humanos, daí a importância dela. Na microbiota natural, nós vamos ter as pseudomônias, a listeria monocitogênese, a escherichia coli, a alcaligênese, o flavobactério, micrococos, coliformes e bactérias láticas, né? Além desses, naturalmente, os alimentos podem ser infectados por protozoários patogênicos, como o critosporídeo, algumas espécies, né? Algumas espécies também de amebas, como a entema oéba estolítica e a giardia, e também o vírus da hepatite A. Já a microbiota deteriorante, as principais envolvidas são fungos, né? Bolores, como a alternária, a botrites, a diplôdea, a monilínea, o penicílio, o formófides, o risopos e a esclerotínia, tá? Dentre as bactérias, nós vamos ter as ervinhas e as pseudomônias. Ficou terrível isso aqui, mas tudo bem. As bactérias, ervinha e pseudomônias, tá? Então, obviamente, como nos demais, né? Algumas alterações, as alterações nas frutas e hortaliças vão estar diretamente relacionadas a algum tipo de micro-organismo. E aqui, diferente da maioria dos outros alimentos, há sim uma relação, uma preferência comprovada entre a alteração causada num determinado fruto ou hortaliça com determinados tipos de micro-organismo, ok? Então, lá na apostila, vocês vão encontrar essa tabela aqui que detalha alguns frutos e hortaliças, as alterações observadas e os principais micro-organismos relacionados. Então, é quase que certo você identificar o tipo de alteração no produto que você está observando e determinar qual é o micro-organismo envolvido com a maior probabilidade de acertar. Então, a deterioração de alimentos nem sempre está associada, ou seja, na verdade, na maioria das vezes, não está associada a um desenvolvimento de uma infecção ou uma doença no consumidor. Mas sim, elas estão mais diretamente relacionadas a perdas e prejuízos econômicos, tá? Então, é um grande, um setor de alimentos que produz grande desperdício, né? Então, há um grande descarte de alimentos no setor de frutas e hortaliças. Então, o Brasil é previsto, né? Considerado, estimado, que o Brasil joga cerca de 41 mil toneladas de alimentos por dia, né? Então, daí a gente tem que fazer uma pausa aqui e vocês como futuros técnicos em alimentos devem sim utilizar a prática dos 5 R's, né? Que é reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar, sempre. E principalmente aqui, o repensar. Como a gente pode trabalhar ou manipular esses alimentos diminuindo o desperdício, né? Daí a gente passa para o nosso segundo tema de aula, que é o micro-organismo, que são os micro-organismos indicadores, né? Onde a definição desses micro-organismos indicadores é feita a partir do conhecimento de uma microbiota típica, né? Então, o micro-organismo indicador vão ser grupos ou espécies de micro-organismos que, quando presentes em um alimento, podem fornecer informações sobre ocorrência de contaminação fecal, presença de patógeno, deterioração potencial do produto, condições sanitárias e falhas de processamento e pós-processamento. Ou seja, você deve conhecer o que é típico daquele alimento e daí você, detectando outro organismo, você acaba percebendo algumas informações a respeito do processamento ou do tipo de produção do alimento. Então, os critérios para um micro-organismo ser considerado indicador é ser de rápido e fácil detecção e quantificação, ser facilmente distinguível da microbiota do alimento, ou seja, tem que ser diferente da microbiota nativa, não ser contaminante natural do produto, estar presente sempre quando o patógeno associado estiver, apresentar necessidades e velocidade de crescimento semelhante às do patógeno, ter velocidade de modo semelhante ou levemente superior à do patógeno e ter contagem correlacionada com a do patógeno. Então, aqui ficou alerta que um micro-organismo, para ser considerado indicador, ele precisa ter alguns desses critérios, mas não todos eles. Obviamente que quanto mais critérios tiver, mais específico esse micro-organismo será para a indicação desejada. Então, a aplicação dos micro-organismos em indicadores, eles podem ser indicadores de contaminação fecal, indicadores de condições gerais e outros tipos de indicação. Então, a contaminação fecal é diretamente relacionada à avaliação do alimento e à detecção de patógenos entéricos. E daí se dá a quantificação de coliformes fecais, coliformes totais e enterococos. Já os gerais, a gente aplica mais a avaliação da matéria-prima, do processamento e da presença de patógenos e deteriorantes. Então, daí a gente pode fazer a contagem de bactérias totais mesófilas, as bactérias psicrófilas e termófilas e as bactérias anaeróbicas. Essas são consideradas a contagem padrão. A contagem padrão de alimentos, para verificar a contaminação de alimentos e a avaliação de processamento. Mas também podem ser utilizados alguns bolores e leveduras. Então, para outro tipo de avaliação, nós podemos aplicar como funções específicas de higienização, estafilococos aéreos, estafilococos aureus e os esporos de termófilo. E também aqui alguns bolores, quando se dá a avaliação de superfícies de manipulação de alimentos. Então, alimentos com elevada contagem microbiana têm grande possibilidade de conter um patógeno associado, além de propiciar condições para o crescimento e desenvolvimento de outros micro-organismos, patógenos ou não, pela produção de metabólitos, que alteram o alimento e favorecem o crescimento de outros micro-organismos. Então, galerinha, aqui a gente conclui nossa quinta videoaula, né? E eu tenho que alertar mais uma vez, estamos pertinho de finalizar a nossa disciplina, fiquem atentos aos prazos, façam todas as atividades do AVA, não deixem de seguir nosso guia de estudo, e qualquer dúvida sobre a nossa disciplina, não esqueçam de observar a nossa guia geral da disciplina de microbiologia dos alimentos. Então, até a próxima!